Pessoa, o Samaritano aqui pra trazer meus vídeos pra vocês e eu estou com o Moonlight Fair, né, que é esta lojinha aqui, né, que tá tendo aí nesse evento agora E, cara, eu tô aqui pra falar sobre, né, o que fazer, né, com os Heavenly Mooncakes, porque tem muita gente aí que já tá conseguindo bastante, né Que acabou, né, fazendo o evento já meio que diretão, né, gastando todas as coisas e aí conseguiu montar, né, alguns bolinhos e fazer os Heavenly Mooncakes já bem de fácil, né Vocês podem ver aí, né, eu já gastei tudo aqui, né, pra conseguir essas farinhas, né, pra ter mais chances de conseguir pegar aqui ele, né, que é mais difícil, né Tem 10% de chance de conseguir ele, é bem difícil, né, então, cara, aqui tem 1% de chance, é pior ainda, mas tem muita gente que já conseguiu Eu já vi contas aí, né, com, vi um print de uma conta que tem 95 de nível e tinha conseguido 7 pegar desse negocinho Então, caraca, então, né, aí só quem tá O que que acontece? Depois que você pega isso aqui, você fica naquela dúvida, né, o que comprar, o que que vale a pena Ou até mesmo, se você conseguir pegar aqui o baú de fragmentos de núcleo, né, de origem, o que comprar, qual núcleo pegar Ou até se você, né, vai vir pegar aqui, qual desses aqui pegar mais pra frente, né, então eu vou tá aqui dando essa dica pra vocês, essa morte pra vocês, tá Mas primeiro, não se esqueça de curtir o vídeo, se você se interessa pelos canais aqui, né, do Samaritano Se você quer dar aquela moralzinha, né, se inscrever também ajuda bastante, né, mostra bastante que vocês gostam realmente desse conteúdo Que vocês estão seguindo, né, vocês estão realmente adorando o conteúdo Isso me dá uma força e me mostra, né, que vocês gostam, consequentemente eu trago mais pra vocês no futuro, tá Caso você queira contribuir mais profundamente, tem aí os links, tá, pra você tá dando ajuda monetária para o canal, certo? Tanto do Seja Membro, que é só o botãozinho aí, quanto o link pra você tá fazendo as suas doações, beleza? Vamos começar aqui então falando sobre esses baús de seleção de sublimação de essência, tá Essas coisas aqui, muita gente pergunta, né, pra mim até nos comentários, perguntando o que que são, pra que que serve Porque eles nunca viram isso aqui na vida, né, inclusive até perguntam se vale a pena comprar essa essência espiritual e tudo mais Mas muitas vezes até você vai querer comprar isso aqui e muitas vezes você nem sabe pra que que serve Isso aqui é pra árvore da origem, tá, é uma coisa que todos os heróis têm, mas só heróis trans tem essa evolução, né, mais forte aí Que você vai ter esses valores extras aqui, né, pra aumentar suas habilidades, tanto ativa quanto as passivas, tá Aqui, por exemplo, se eu for aumentar, eu vou aumentar mais ainda o oráculo sanativo, né, que é a habilidade da Vessa Aqui eu já aumentei, né, como vocês podem ver, a vida florescendo, que é a habilidade ativa dela Com isso, né, fazendo algumas evoluções, também consegui agora aumentar a sublimação pura, né, fazendo com que o dano da habilidade dela suba pra 270% Então é muito bom E, né, como vocês podem ver, pra fazer essas evoluções, eu acabo gastando essa essência, né, essa essência espiritual Que é, né, um recurso que só dropa na campanha e alguns eventos aí, né, como vocês podem ver E aí eu também tenho que gastar esses fragmentos estelares, o que muita gente às vezes fica um pouco ressabiado de querer gastar Porque você vai ter que gastar uma coisa que, né, você pode estar fazendo imprints nos seus heróis, né Tem alguns heróis seus que você não tem imprints, né, por exemplo, o Drake Vale a pena, será que eu gastar fazendo, né, o meu trans ficar mais forte ou, quem sabe, colocar mais imprints em outros heróis valeria mais a pena, né É uma dúvida que, cara, não tem como eu responder ela aqui Teria que avaliar conta por conta pra saber o que a conta precisa, né Se a conta, né, tá com uma chia ali, precisando fazer um vazio ali, né, um Void Vortex Seria mais interessante, então, quem sabe fazer o Drake Mas aí, né, como vocês podem ver, eu já tenho, né, umas contas um pouquinho mais avançadas Preciso fazer modos de jogos mais avançados Onde o Drake já não é tão útil assim Então por isso, né, fui mais para tanto a Jara, né, quanto a Vessa, tá E aí, né, como vocês podem ver, essas coisas aqui, né Eu tenho que evoluir isso aqui Pra mim, seria importante realmente pegar aquilo lá Porque eu preciso evoluir mais a minha Jara, né Pra ela poder estar ganhando mais habilidade de ataque e tudo mais A habilidade ativa dela ficar mais forte Pra que eu possa controlar o time inimigo, aquela coisa toda, né Você sabe disso Aí, pra mim, realmente valeria muito a pena ir atrás disso, né E ainda mais ainda fazer os cores, né E aí que entra a questão Muito que você, né, já esteja no começo do jogo E talvez nem se preocupe tanto com isso aqui Porque é uma coisa mais indie game Mas ainda assim, isso é importante, cara Isso é importante Muita gente aí vai querer se preocupar em querer pegar progresso, né A curto prazo Querer pegar puppets Eu sei que puppets realmente são, ah, importantes assim, né Você consegue evoluir a sua conta Mas isso aqui é uma coisa que você consegue facilmente, cara Tem muitos lugares que te entregam realmente isso aqui, tá Você, inclusive, consegue construir isso aqui Sem precisar de eventos, sem precisar de nada Só fazendo seus heróis você consegue construir um herói de nove estrelas pra usar de food Então isso aqui não é necessário, tá Não precisa se focar nisso aqui Muito menos ainda, né Questão de cópia Eu sei que muita gente ainda também precisa de cópia e tudo mais Mas tem vários baús aí Que são entregues em vários eventos Você não precisa gastar pra pegar baú Em evento onde você vai estar ganhando uma coisa tão absurda Que é cores, né Esses núcleos de origem aqui Quanto você pode estar ganhando aqui essa sublimação Ou até mesmo essa essência espiritual Ou até mesmo uma skin, né Caraca Não que seja tipo assim Nossa, uma skin Nossa Não, mas a skin ela ajuda, sim Tem alguns lugares aí que a skin vai te dar um bust, né Aqui, por exemplo, né Ela vai te dar já naturalmente pro herói que você tá usando Cada skin vai ter seus atributos extras E também ela vai te aumentar Aqui, né Na Elia Celestial Você tem uma galeria só com skins, né Onde você, né Conforme vai conseguindo mais skins Vai ganhando mais pontos E vocês podem ver ali em cima Bônus de atributo HP fixo eu ganho mais Um milhão novecentos e... Oitenta, isso E ataque fixo tá aumentando em trinta mil Então, cara Isso ajuda bastante Então vocês veem que até mesmo Você tá pegando skin Vai valer mais a pena do que você ir atrás de Puppet Tá Realmente Skins Elas valem mais que Puppet Como vocês puderam ver Tem muito mais coisa E essas skins aqui São limitadas de evento Você não consegue em qualquer outro lugar Que não seja este evento aqui em específico Tá Esses eventos de Moonlight Onde eles vão estar entregando Esses negócios Essas skins de outono Tá Então, realmente É muito mais importante Até você pegar essas skins Como eu falei Se eu fosse pegar E definir aqui Uma ordem Eu diria que, mano Núcleo de origem Com certeza É a primeira coisa Que você tem que tentar pegar Eu sei que, né Custa dois Desse Heavenly Mooncake Mais cinco Desse esquisito aqui Tá Eu sei que custam Talvez um pouquinho mais caro Um monte de vocês Talvez não vão conseguir Mas, mano Se você ainda conseguir Pelo menos um Heavenly Mooncake Você vai vir aqui Atrás de baú De seleção de sublimação Por mais que seja pouquinho, né Porque recentemente A empresa tinha lançado Um baú lá Que valia noventa, né É três vezes mais que isso aqui E com noventa Você conseguia evoluir Duas habilidades Então, realmente Valia bastante a pena Mas Aqui Cara Mesmo que seja um baú Só com trinta Ainda tá valendo a pena, né Você pode pegar até Três deles, né Então, no caso Fecha noventa, né Meio que tá dentro Do padrão Do que a empresa faz com a gente Então, cara Vale muito a pena sim Mesmo você não estando Tão avançado no jogo Você vem aqui atrás Primeiro disso aqui, tá Se você não conseguir Vem atrás disso aqui Pelo menos pegar um deles E aí depois, né Você pode pensar Em querer pegar aqui As suas skins, né Ou até, quem sabe Aí você Pode vir pegar cópia E tudo mais Até ainda, inclusive Cópia vem antes de food, cara Pensa nisso O Puppet de nove estrelas Por mais que seja maravilhoso Excelente, assim A menos que seja Uma situação muito específica Que você esteja precisando Realmente Antes ainda De pegar uma cópia Então, é Realmente Vá pro Puppet Mas é uma coisa Muito específica Depende daí De como você avaliar Sua conta, tá Mas ainda assim No fim das contas Ele tá bem abaixo De qualquer outra coisa Claro que, né Não adianta só Simplesmente falar Pra você pegar aqui Um núcleo E não falar qual pegar, né No geral No geral Eu vou tender a dizer Pra você tentar pegar O núcleo da Da Jara Tá É um núcleo realmente Muito interessante Muito importante Dá bastante buffs Aqui, né E tudo mais Pena que não tá aparecendo Aqui o negócio Pra você tá pegando Mas Vários núcleos deles Na verdade Cadê os núcleos de origem? Aqui Aí Vários núcleos deles Vão tá dando Algumas habilidades Interessantes, tá O núcleo da Jara Ele é mais pra Caso você for Focar realmente Na Jara Fazer uma coisa Assim, aquela Super Jara Pra tá fechando Vários modos de jogo É um núcleo Realmente muito interessante Muito importante Pra isso Caso você já tenha Muito aí Um jogo mais avançado O núcleo do Aspen Também ajuda bastante Pra ele poder tá Aumentando essas chances De horror também Caso você use Bastante ele O da Vessa Eu acredito que Ele é interessante Mas Não sei Entre esses dois Que eu acabei citando Eu acredito que ele Fica mais em terceiro Talvez Eu confesso que eu não Cheguei a estudar tanto Assim, muito a fundo Essa questão dos núcleos Porque nem eu Tô indo atrás deles Eu não consigo Agora que o jogo Vai realmente me dar Isso aqui Eu vou realmente Começar a estudar mais Mas a princípio Pelo que eu ouvi De todas as compras Que eu já vi Que eu já estudei E andei vendo Pelo pessoal Do Discord No WhatsApp Até mesmo no Reddit Até mesmo no pessoal Gringo do YouTube Jara parece ser Realmente a melhorzinha Pra você tá indo atrás E fazendo Os outros modos de jogo Onde a Jara realmente É super necessária Praticamente Tava fazendo aqui Algumas brincadeirinhas No portal do vazio E mano Aqui no vórtice do vazio A Jara Ela é essencial Pra fechar qualquer coisa Aqui Muitos dos modos de jogo Vão sim usar a Jara Ali E aqui a campanha do vazio Também Até mesmo Claro que Tirando Masmorra Masmorra não Mas de resto A Jara vai fazer Tudo com excelência Cara Então cara Jara Eu acredito que sim Vá na Jara Que é sucesso Certo? Vá na Jara Que dá sucesso Eu acho Eu acho que era isso Então Dar essas dicas Sobre o que pegar Aqui no Lightfair Claro que Como eu sempre digo Nunca siga Arrisca tudo que eu falo Muitas vezes A conta Depende de outra coisa Demanda outra coisa Então pode ser Que o que eu falei Não funcione pra você E aí você acaba Seguindo o que eu falei E acaba se ferrando No fim das contas E aí depois Vai botar a culpa em mim Só que não foi A culpa foi sua Que não avaliou A sua própria conta Isso eu sempre deixo claro O que eu falo aqui É de um âmbito geral É o que geralmente acontece É de uma forma mais ampla Dependendo de cada caso Pode ser que mude Então isso é muito importante Deixar ressaltado Certo? Bom Então era isso Espero que você gostasse desse vídeo Não esqueça de curtir Se você gostou E se inscrever Se você não for inscrito Pra não estar perdendo nada Postado nesse canal Que tem bastante conteúdo vindo E muita coisa nova acontecendo Toda vez que acontece uma coisa Atualização Essas coisas Estou sempre trazendo Então mano Deixa o seu like Curta o vídeo Compartilha com os amigos também Pra eles virem fazer parte Dessa comunidade de Idol Heroes E jogar esse jogo maravilhoso Que é Idol Heroes Certo? Forte abraço pra todos vocês E até a próxima Então fui!